Música Dizem que a mentira tem perna curta e em tempos de redes sociais, além de ter perna curta, ela corre rápido. Imagine aí o transtorno que essas informações falsas causam em situações de tragédia como a do Rio Grande do Sul. Veja só um exemplo. A base da Força Aérea em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, começou a receber voos comerciais. Não demorou para que surgissem fake news dizendo que o fornecimento de combustível de aviação no Rio Grande do Sul está sofrendo restrições. Essa alegação é uma mentira. O Ministério de Minas e Energia tem acompanhado o abastecimento de combustíveis no Rio Grande do Sul desde o início das chuvas. É importante saber que em Canoas existe a refinaria Alberto Pasqualini, que produz boa parte dos combustíveis derivados de petróleo distribuídos para o território gaúcho. Por estar em um ponto alto da cidade, o complexo industrial não foi afetado pelas enchentes. Além disso, a Petrobras doou 2 milhões em combustíveis, principalmente querosene de aviação. E outros 2 milhões que serão usados na aquisição de itens de primeira necessidade para as pessoas que estão em abrigos. Tem um outro detalhe. As companhias aéreas estão optando por não abastecer as aeronaves nos terminais da Malha Aérea Gaúcha, justamente para que o combustível disponível no Estado seja usado prioritariamente para o transporte de ajuda humanitária e resgate. Então, se você ver essa história de restrição de combustíveis circulando por aí, pode desmentir porque é fake news. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho